Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro E que você descubra que rir é bom, mas rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado, ainda há Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar E que você tenha até inimigos, pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste, que seja por um dia e não um ano inteiro E que você descubra que rir é bom, mas rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado, ainda há Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a ele pelo menos uma vez Quem é mesmo o dono de quem Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar